Oi gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho de uma aula que nós já realizamos em sala. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos documentos pessoais. Nós conversamos bastante sobre a nossa certidão de nascimento, lembram? Que foi uma conversa bem legal em sala que vocês colocaram para mim, que quando vocês nascem, né? A gente precisa logo no cartório registrar o nome de vocês, a data que vocês nasceram, o mês, o ano, o nome completo da mãe, o nome completo do pai, os nomes dos avós maternos e paternos, né? Foi tudo isso conversado em sala de aula. Então, essa certidão é um documento muito importante para a gente, né? Precisamos guardá-lo bem. Outro também documento importante é a nossa caderneta de vacinação. Logo que vocês nascem, né? Até os nove anos de idade, a gente precisa ter todas as nossas vacinas em dia e depois tem uma outra caderneta a ser utilizada, que é a caderneta de saúde e do adolescente, a partir aí, a partir daí dos nove anos de idade. Ali consta todas as vacinas que a gente toma, né? Tudo bem certinho. Outro documento também é a carteira de identidade. Essa carteira informa o nosso nome completo, completo, a data e o local de nascimento, né? Tem crianças que já tem esse documento. Será que a nossa sala, alguma criança tem já esse documento? Então, essa é a carteira de identidade, né? E depois, a partir dos dezesseis anos de idade, né? Nós vamos ter o título de eleitor, que também é um outro documento importante, a carteira de motorista, né? E além desses também ainda tem o passaporte, que permite, né? As pessoas viajar para outros países, certo? E além desses documentos pessoais, né? Que a gente já conversou em sala bastante, tem ainda a nossa carteirinha da biblioteca também, que eu acho que lembram antes de acontecer tudo isso, a Bia até ia tirar uma foto para a gente fazer essa carteirinha, tudo bem certinho. Então, essa carteirinha também é importante para a escola, né? Que é a carteirinha da biblioteca, que a partir do momento que vocês tiverem em mãos essa carteirinha, vocês vão poder emprestar livro da biblioteca. Bem legal, né? Vai ajudar bastante a nossa leitura. Então, gente, hoje a nossa aula era só sobre, é, para a gente rever um pouquinho desse assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, sobre os documentos pessoais, né? Que faz parte da nossa disciplina de história. E hoje foi só uma conversinha com vocês sobre esses documentos, né? Sem atividade. Eu quero que que vocês descansem bem esse final de semana, vão brincar, né? Ler um livro e descansar, tá? Até segunda-feira. Um grande beijo para vocês!